Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas novas que já foram vazadas aqui das próximas atualizações do Block Fruit E provavelmente muitos de vocês não viram e também uma coisa que me chamou muita atenção Que eu não sei se já tá no jogo e também não sei pra que funciona E a gente vai conferir tudo isso juntos aqui nesse vídeo Assiste até o final, deixa o like e bora lá Bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre algumas coisas aqui no Block Fruit Que provavelmente vocês já devem ter notado Mas que a gente deve estar se perguntando quando o Exo vai vir né Se vai ser no update 18, se vai ser no update 18. Alguma coisa Ou se isso ainda vai ser implementado no jogo e quando vai ser E tem algumas coisas também que foram mostradas nos trailers aí né Update aí né, desses updates que teve, a gente teve recentemente Que não tá no jogo e que a gente ainda não sabe pra que serve Então hoje a gente vai estar conferindo algumas coisas, vou estar mostrando algumas coisas pra vocês Que já foram divulgadas mas que ainda não está no jogo e a gente queria saber muito por que né No caso, uma das coisas que a gente não consegue entender é isso aqui que apareceu no trailer né Do update 18, Blox Roots Christmas Surprise Que foi a atualização aí de surpresa de Natal aqui no Blox Eu tô falando no caso, dessa estrelinha aqui roxa que vocês estão vendo Que tem o 2 barra 500 storehead né No caso isso aqui, eu imaginava que fosse algo relacionado a mastery né Que quando a gente conseguisse mastery full, isso apareceria E a gente tipo, não sei tá ligado Ganharia esse 2 barra ou ganharia alguma pontuação ali De acordo com a mastery, espada da fruta ou da espada ou do estilo de luta Mas pelo visto eu estava errado, eu não faço a mínima ideia pra que serve esse 2 barra 500 storehead Então essa é uma das coisas que eu queria mostrar né Que veio, já tem um tempo no jogo né Isso aqui veio no update de Natal, de surpresa Eu já tive né, algumas frutas com Master 600 né Na verdade eu tenho algumas frutas com Master 600 E não aparece isso Eu não sei o que significa isso aqui ou de onde que isso aqui vem Eu já dei uma vasculhada também na wiki do Blox Não encontrei nada E eu não faço a mínima ideia pra que serve isso Ou como isso aparece Como por exemplo Eu tô com Master 600 aqui na God Human E não aparece nada tá ligado Literalmente não aparece nada Dessa estrelinha nem nada tá ligado Nada que eu tenha equipado aparece essa estrelinha velho Que não faz muito sentido Então tá aí uma dúvida velho Tá aí algo que não faz sentido algum né Pra que que serve essa estrela Como que faz pra ela aparecer aqui E qual o sentido disso Qual a finalidade disso no jogo Vocês, mano Vocês tem alguma sugestão? Comenta aqui que eu quero ler os comentários Outra coisa que tá chamando bastante atenção E que muita gente nem tá comentando né rapaziada Que foi divulgado aí em outros vídeos Na verdade acho que só foi nesse vídeo Que é o vídeo Blox Fruits Abusive Admin Returns né Ele tem uma intro normalzona né Tipo o cara conversando aqui com a gente né No caso o admin do Blox né Cês tão vendo né Ele faz o videozinho Pá, conversa e tal Explica né Sobre o que se trata o vídeo E aí o vídeo vai rolando de boas E do nada Tá ligado? Vai começar tipo Uma intro Que seria no caso Uma intro nova do Blox né Essa daqui ó O que amostra muita coisa Prestem bem atenção Tá aqui por enquanto Nada demais Aqui que tá Mano Aqui que tá o negócio Ele amostra Essa ilhazinha aqui Que no caso seria uma ilha nova Ou o rework De uma ilha que a gente já tem né Isso Essa ilha aqui ó Ele amostra essa ilha aqui Que no caso seria um rework De uma ilha que a gente já tem no jogo Ou uma ilha nova Todo mundo comentou que seria rework Essa ilha aqui E a outra que eu vou mostrar Então no caso Isso aqui seria um rework De uma ilha que a gente tem no CA1 Que no caso seria um rework Dessa ilha aqui Que é a Middle Town né mano Seria basicamente aí Um rework dessa ilhinha E realmente Lembra muito ela Só que uma versão mais atualizada Uma versão mais bonita E parando pra pensar A gente tem toda a razão Porque não um rework No CA1 cara O CA1 tem muitas ilhas ultrapassadas Tá ligado Seria bem legal um rework Ali no CA1 Tá ligado Não só de uma ilha Mas talvez de outras também E eles mostram mais coisas Nesse clipe Não mostra só isso aqui Ó Vai mostrar a Factor Que seria tipo uma Factor nova É isso Tipo Sei lá Uma nova Factor Tá ligado Que por exemplo Ia ser legal se tivesse a Factor No CA3 Já pensou mano Que bagulho muito louco Então são ideias Que a gente pensa E poderiam ter no jogo E eu posso ser Que esteja futuramente Mas o que a galera comentou É que isso aqui Seria também um rework Da Factor do CA2 Do Mar 2 aí Que a gente já tem mano Também é algo muito bom Um rework aqui na Factor E com algumas mudanças Seria bem interessante né Mudanças pra melhor Obviamente né A gente não quer mudanças Que não ajudem A gente quer mudanças Que sejam melhores Mas essas coisas aqui cara Foram divulgadas Já tem um tempo Esses vídeos Eles foram postados Há 3 semanas Antes da virada do ano A gente já tá no meio Do mês de janeiro Já faz quase um mês Tá ligado E essas coisas aqui Provavelmente Devem vir nos próximos updates Tá ligado Não sei se vai ser Nesse update Que vai vir agora Depois desse Que a gente já teve aí né Que veio no caso Que veio no caso As aças V4 né Ou seja mano Eis a questão né Posso ser que venha Nesse update Que tá pra vir agora Depois desse das aças V4 No outro Não sabemos Não tem momento exato Mas a gente tem Essas duas ilhas aqui Essas duas ilhas não né A gente tem a Factor Tal ali né Aquela ilha do Sião Que provavelmente deve ser um rework Que foram vazadas A gente tem também Aquela estrelinha Aqueles negocinhos ali Que eu não sei pra que serve né Que fica aí embaixo ali Da Master Da Fruta né Quando tá acho que Máxima Mas Master e Máxima Não tenho certeza Não sei se é só com fruta Que aquilo acontece E mano É bagulho louco Tá ligado Tem muita coisa aí Que já foi divulgada aqui Que a gente ainda não tem noção Quando é que vai vir Ou porque não foi implementado ainda Provavelmente eles devem Tá deixando pra um update maior E eles quiseram dar uma vazadinha aqui né No que vai acontecer Que é pra gente já ficar Daquele jeitão né galera Felizão Bom É obviamente que a maioria de vocês Já sabiam dessas mudanças Mas aí é que tá mano Dessas mudanças não né Dessas coisas novas Que provavelmente vão acontecer Como mudanças futuramente aí no jogo No caso Possa ser que essas ilhas Não sejam mudadas né Essas ilhas Como sei pra vocês Que na verdade não são ilhas A Middletown e a Factor né Às vezes eu confundo Creio eu que não vai ser só A Middletown que possa ser mudada Provavelmente eles devem mudar Mais ilhas futuramente aí No game mano Se é um mesmo Tá precisando de um rework Afinal Já que a gente tá comentando Sobre futuras coisas Que vão vir no jogo Né No caso Essa mudança na ilha A Factor Aquela estrelinha ali Que é algo que eu não sei Pra que serve né Comenta uma sugestão De que você acha Pra que serve Aquela estrelinha Com o nome Store Ed Embaixo aqui da maestria Aproveita também Eu quero saber em vocês O que vocês acham Que precisa de um rework Aqui no jogo Seja fruta Seja estilo de luta Seja ilha Ou qualquer coisa Que realmente Pistol tá passado E tá precisando muito De uma mudança aqui Dentro do jogo Teve algumas outras mudanças No jogo Que eu realmente No jogo aí Que eu realmente Não achei muito necessário Como por exemplo Essa mudança de caminhar Do control né Que agora é a mesma velocidade Para todos né Independente mano Não parece algo Necessário Isso aqui vai mudar em que Tá ligado Será que eles fizeram isso Por causa do PVP Ou que Ou que né mano Tipo Mexeram no cooldown Da portal né Agora tipo Acho que eles reduziram Um pouco no cooldown Da portal Quando você clica Pra dar o dash né Deve tá mais lento ainda Eu vou até aproveitar Pra testar isso aqui Agora no jogo velho Porque mano É cada mudança Que esses caras fazem Que tipo Eu não entendo Tá ligado Tipo né Fá Buda no PVP Eu entendo né Vai reduzir os Puda clickers né Que a rapaz Ela tem tanta raiva Aí pelo visto Beleza Deixa eu ver aqui ó Beleza A gente dá o dash Da portal Tô clicando Bora ver a demora Que tá sendo agora É mano Realmente tá um pouquinho Mais demorado ó Olha o tanto Que eu tô clicando ó Ó ó ó ó É Mas mano Afins Isso vai mudar em que Tá ligado A fruta Ela Mano Você abre um portal Mano Que ela não poderia ser rápida Tá ligado Beleza Que não é a fruta do flash Mas São mudanças que realmente Eu não sei se faz muito sentido Talvez faça né Porque vai ver A galera tava fugindo muito né Mano Usando essa fruta aqui Ah mas sei lá mano Comenta aí Você acha que essas coisas São necessárias Essas mudanças que teve E eu quero saber mano De vocês o que realmente É preciso mudar Porque mano Tem muita coisa boa Por vir aí No Bloxfus Outra coisa que muitos de vocês Talvez não perceberam Que eu sei que tem muita gente Chegando no jogo agora Bloxfus tá atualizando Mais rápido do que o normal Beleza Que eles atualizaram muito Porque foram datas comemorativas Como virada do ano Natal Né E coisas do tipo Mas eu espero Que eles realmente Estejam trabalhando mais Afinal eles tem uma equipe Muito grande Bom Eu vou estar deixando esse vídeo Por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Falows E eu fui Mano O que eu quero mesmo É o Awakening Opeopenomy É uma das coisas Que eu mais quero mano